Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Otávio e hoje eu vou te ensinar a fazer a famosa estrudo de maçã, essa tortinha que tem a cara do Natal. Começaremos pela massa misturando todos os secos da nossa receita, depois entramos com o ovo, a água e a manteiga. Misture isso muito bem até você poder colocar a mão na massa pra sovar. E aí vai sovar de 5 a 10 minutos fazendo esses movimentos que eu estou fazendo aí no vídeo, e sua massa não precisa desenvolver muito glúten. Ela tem que ficar num ponto que se você estica, ela dá uma boa esticada, mas ela rasga no final. E aí a gente vai dividir essa massa em dois pra render aí duas massas de estrudo. Vamos embalar no plástico filme e deixar descansar por uma hora e meia. Pro nosso recheio, vamos hidratar as uvas passas, coloquei aí canela e baunilha, mas é opcional. Corta e descasca suas maçãs em cubos pequenos, vamos colocar o suco de um limão, açúcar, a uva passa já hidratada, canela. Mistura muito bem e leva pra uma peneira pra tirar o excesso de líquido. Em um pano de prato estampado e bem charmoso, polvilha a farinha e espalha muito bem, que é onde a gente vai abrir a nossa massa, pra ela não grudar tem que estar bem farinhada. Abre com um rolo bem fininha e ele tem que ser estampado esse pano pra você poder conseguir ver a estampa do outro lado da massa, que aí sim é um bom indicativo de que você abriu a massa corretamente. Vamos pincelar ali manteiga, polvilha a farinha de rosca ou de nozes. E aí vamos entrar com o recheio, deixa dois dedos no mínimo em cima, embaixo e na lateral. E aí com o auxílio do pano a gente vai dobrando essa massa. E com o pano também a gente vai transferir pra uma assadeira com papel antiaderente, só não joga assim como eu, põe com delicadeza. Faça furinhos pro recheio poder respirar. Pincela ali um ovo em cima, forno pré-aquecido de 30 a 60 minutos, dependendo do seu forno. No meu ficou 45. E aí é só esperar mornar um pouquinho e aí você já pode servir polvilhando ali um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Eu também fiz uma caldinha com aquele líquido que soltou do recheio quando ele tava lá na peneira. E pra mim essa combinação de maçã, canela e uva passa é a cara do Natal. Logo o strudel é indispensável na minha ceia. E por hoje é só. Bom Natal pra vocês. Tamo junto. É nóis.